Esse aporte irregular, Cuba, por qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar pra gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba e apenhorar as vendas de charuto lá em Havana pra poder... Você imaginou 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto? Caramba. Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, tá? Dizendo que a garantia era essa aí. E além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. O prazo regulamentar pra pagamento era 12 anos, Cuba passou pra 25 anos. Passou pra 25 anos. É muito amor com o Fidel Castro, né? Com toda certeza. E eu vi há poucos dias o Lula falando, o Lula não, o Zé Disseu falando que eles vão voltar ao poder e vão reatar esse relacionamento com o povo cubano, que ajudou muito, né? O Brasil no passado a lutar por democracia. Palavras do Zé Disseu aí.